Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, nós vamos aprender a usar carvão nas suas hortas. Será que funciona carvão na horta? Será que é uma perda de tempo? Será que é bom para as suas hortas? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo para você aqui. E hoje nós vamos falar desse assunto polêmico, polêmico. Será que mesmo vai ajudar as suas hortas? Vamos para o vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Todo mundo fica aí, Jones, eu posso... É uma pergunta que me mandam no canal sempre que eu falo de cinza de madeira, por exemplo. Me perguntam, eu posso botar carvão na horta? É bom botar carvão na horta? O que vocês já viram que dá para usar o carvão? Muitas vezes, né, eu lembro da minha mãe com uns pedacinhos de carvão num potinho dentro da geladeira. Porque esse carvão, ele faz o quê? Todo mundo fala assim, ah, quando eu ponho esse carvão ali num potinho na geladeira, ele absorve o cheiro. Não deixa ter cheiro. E não está errado. Não está errado, né? E ele realmente, ele absorve muita coisa. Inclusive, um dos papéis do carvão nesse substrato que a gente coloca, quando a gente faz o substrato e coloca o carvão, um dos papéis dele é segurar esses nutrientes. Então, se você me perguntar, Jones, mas é bom eu colocar o carvão na minha horta? Sim, olha aqui a minha mão. Sim, é bom. Por quê? Exatamente porque o carvão, além dele deixar esse solo mais airado, ele não vai deixar esse solo tão compactado, porque ele não vai empedrar. Ele vai reter mais nutrientes e a planta vai poder usar esses nutrientes que estão retidos ali. Agora, se você pegar uns pedaços de carvão assim e jogar, vai resolver alguma coisa? Não. Então, dica que eu dou pra você, ó, bota num saquinho, vou mostrar como que eu faço, tá? Bota num saquinho assim e aí você tem duas escolhas. Ou vai com o martelo ou vai com a marreta, tá? Como que você vai fazer isso? Eu vou bater, ó, ir batendo, vou ir triturando ele que ele vai ficar exatamente assim, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. E esse é isso que nós queremos. Ó, nós queremos que ele fique dessa maneira. Então, o ideal é você ir batendo nele. Claro que daí quando você deixa ele no saquinho assim, tá vendo que é facinho de fazer, né? Não tem muito mistério. Não tem muito mistério. Ó. E aí, o que que nós vamos fazer? Feito essa trituração, você vai pegar o substrato que você tá utilizando. E aí, é claro, vai depender do substrato. Então, se você tem um vaso grande assim, por exemplo, você pode colocar quatro, cinco colheres desse carvão triturado. E vai revirar bem esse substrato antes de fazer o plantio. Agora, é claro, se você só colocar esse carvão por cima, não vai fazer muito efeito. Então, o ideal é você misturar ele com esse substrato pra que ele fique lá dentro. Ele ajude a não deixar com que esse substrato fique empedrado e também não deixar, e também ele reter esses nutrientes pra que essa planta possa ir se alimentando. E ele vai trazer também algumas coisas como matéria orgânica pro seu solo. Ele vai ajudar esse solo no geral. Então, ele não vai prejudicar o seu solo se você utilizar o carvão. Mas ele não substitui a cinza de madeira. Por quê? Porque a cinza de madeira, depois que ela passa por esse processo, que a gente geralmente queima a madeira, ou queima o carvão pra usar cinzas, e aí você tem potássio com maior elevação pra colocar nessas hortas. Assim, você não vai ter potássio pra colocar. Então, é importante você saber essa diferença. Uma coisa não vai. Então, Jones, se eu quiser potássio, eu tenho que botar fogo nesse carvão pra espalhar. E aí, claro, vai ficar uns pedacinhos assim. Você vai revirar e você vai utilizar ele. E vai dar... Não vai ser o salvador da sua horta. É importante você saber disso, tá? Porque eu já vejo que tem muito... Eu não gosto, tá, gente? Desses clickbait aí. O que é isso? É aqueles vídeos que as pessoas fazem só pra ganhar curtida. Que não vai dar resultado nenhum na sua horta. E tem um monte de vídeo assim aí. Então, você tem que tomar cuidado naquilo que você vai assistir, tá? Então, é importante você usar, misturar junto. Se você tem, não vai sair numa sangria desatada agora atrás de carvão, se você não tem. Se você tem, usa. Então, vai lá, tritura ele bem e coloca ali várias colheradas no seu substrato. E é claro, vai depender do que... Eu diria o seguinte, se você coloca uma colher a cada 100 gramas de terra, que aí eu acho que é uma boa quantidade, ele vai fazendo com que essa horta fique leve, esse substrato fique leve e ainda retenha nutrientes, tá bom? Se você ficar com dúvida, coloca aqui pra mim nos comentários que eu respondo pra você com todo o meu amor, com toda a minha alegria. Não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo aqui no canal e toda quarta-feira tem live. Só que eu botei carvão na cara. Um carvão no nariz. Beijo no coração. Até a próxima.